E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui do Gaultier Novos momentos no treinamento aí do Paris, cara, porque aparentemente o Mbappé e o Neymar estão se evitando no treino, né Eu vi um vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha só, cara, esse vídeo aqui, ele mostra a reuniãozinha lá do Paris, beleza Mais alguns momentos no treinamento, pessoal feliz, e cara, o Mbappé postou esses golaços que ele fez aqui nos stories Mas o Mbappé, ele não apareceu nenhuma vez junto, perto do Neymar no treinamento, tá Pelo que esse vídeo fala aqui, nenhum momento ele tava junto com o Neymar no treino Ele jogou mais com o Marquinhos ali e tal, enquanto isso o Messi e o Neymar tão lá na lua de mel deles, né, felizão Felizões lá, e ó, eles não aparecem juntos, cara, sempre afastados Isso é o que esse vídeo falou, tá, pelo que esse vídeo falou Entretanto, tem um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que apareceu aí dessa semana Que mostra o Mbappé junto com o Gaultier, agora eu virei especialista, eu virei, pô, detetive aqui do Paris Saint-Germain, né, filho Agora eu vejo todos os, todos os lances aqui, todos os momentos, né, pra trazer aqui pra vocês, né E olha só, cara, numa rodinha de bobo, o Neymar parecia que já tinha se resolvido com o Mbappé, tá Eles pareciam que tinham meio que resolvido essa treta Olha só, cara, tem esse vídeo aqui, ó Olha lá, o Neymar junto com o Mbappé, do lado do Mbappé, tá Isso aqui é antes do jogo contra o Lille, ou seja, é realmente essa semana a partida, né E tem um trecho aqui, ó, que o Mbappé fica tocando aqui com o Neymar Olha lá, ó, no bobinho, né Ó, um tocando a bola ali pro outro Então assim, aquela narrativa daquele primeiro vídeo que eu vi, já não tá tão certa assim Porque, aparentemente, os dois tão, tão conversando ali, ó Tão tocando bola, tão... É claro, né, que não tem como se evitar pra sempre Mas eles tão... Aparece pra aquele lance que a gente viu ali, ó Um tocando pro outro, ó Parece que eles tão bem, tipo, se eu tivesse brigado com o maluco do meu lado Eu não faria isso, eu tentaria tocar a bola pro outro lado, entendeu Enfim, é uma doideira, né, cara É uma doideira Esforço do Messão é contagiante O Messi tá... Mano, o Messi tá aí, fim de carreira, mano Deixa o Messi Aí tem esse outro aqui, ó Esse outro vídeo mostra o Neymar e o Mbappé chegando por último no treino do Paris Aqui, ó Olha lá, ó O que que deve ter acontecido? Tomaram os porra ali do lado de fora, né, mano Ou chamaram pra uma conversa agradável Chamaram os dois pra uma conversa amigável Uma conversa amigável ali do lado de fora Pra quê? Pra dar um esporro, né, no Mbappé Porque, porra, Mbappé Brincadeira, eu sei que ninguém no PSG tem essa moral de dar esporro no Mbappé Mas, pô, e esse vídeo aqui, cara Olha só, eu vi o dinheiro acabar com uma amizade, mano Mano Pô, esse vídeo aqui é triste, cara Na moral, olha lá, ó Tanto o Mbappé como o Neymar juntos, né Amizade dos dois era braba, né Eu vi o dinheiro acabar com uma amizade É triste, mas enfim, isso aqui é tudo no mundo da... Das conjecturas aí, né Isso aqui sou eu que olho Não é nenhuma informação certa Mas tem vídeo do Gautier explicando a situação, cara Então a gente vai dar uma olhada juntos aqui E vamos ver o que o Gautier falou Como é que foi essa semana de treinos aí do Paris Como é que eles estão se preparando pra enfrentar o Lille nesse domingo, né Se eu não me engano Foi aquele café da manhã amigável que eu falei, né Esporro no Mbappé, filhão Esporro no Mbappé Se ele tiver essa moral, como eu disse Não sei se alguém tem moral de dar esporro no Mbappé Mas que ele deveria ter dado um esporro, ele deveria Porque, pô, se der esporro no menino Neymar Eu vou ficar chateado com vocês, cara Coitado do Neymar, não fez nada Não é só o Casagrande que acha que o Neymar é um monstro Essa legenda tá boa, né, cara Uma semana de treino bem gostosa Que bom, né, mano Teve em presente todos os jogos do Paris Pô, tá igual o Renato Gaúcho agora Vai deixar o rachão no treino nem aparecer Gautier falou também sobre a confusão na cobrança de pênalti entre Neymar e Mbappé E qual deverá ser a atitude tomada pelo treinador daqui pra frente Quais os critérios para nomear batedores de pênalti? Mestre Sérgio Ramos também pode se tornar um Cabe aos meus jogadores serem inteligentes E saber quando a oportunidade aparecer, disse Gautier Agora, o que de fato causou estranheza na coletiva do técnico do PSG Foi Gautier deixar em aberto a possibilidade de Neymar sair Já que o treinador fez questão de minimizar a briga entre Neymar e Mbappé Por que será então que deixaria em aberto a saída do Brasileiro? Dá só uma olhada no que o Gautier disse É, mano, esquisito isso aqui, o mercado é o mercado, né? Como se já estivesse preparando uma bomba aí, né, mano? Uma entrevista esquisita aqui do Gautier, pra falar a verdade, né? Eu achei meio esquisito aqui Tipo, não ficou claro Não ficou... Isso aqui é uma coisa de maluco, cara Sinceramente, porque assim, ele falou lá Que naquela parte específica do Montpellier O primeiro batedor era o Ney Era o Mbappé, desculpa E o segundo era o Ney Tá, por quê? Não ficou claro isso, né? E ele falou que existem outras que podem ser o batedor realmente do PSG O Sérgio Ramos bate bem O Messi também é bom e tal Mas agora, por que surgiriam novas oportunidades Se o Neymar é um monstro batendo pênalti? Por quê? Se o Neymar vai ser vendido? É isso que ele tá querendo dizer, cara? Será que é porque o Mbappé assinou lá no contrato, cara? Que ele que ia ser o batedor de pênalti E a situação é essa E agora tem que deixar o Mbappé comandar tudo e tal Não fica claro, né, mano? Parece que são muitas e muitas estrelas juntas E é difícil domar os caras, mano É difícil lidar com o pessoal aí, né? Menos o Messi O Messi é o mais gente boa de todos É o que tem o ego menos inflado de todos ali, né, cara? Só tá lá pra curtir a França, né, irmão? Comer uma baguete domingo de manhã Se fizer golfei, se não fizer dane Esse cara já ganhou 10 bolas de ouro também Vai ficar bolado por não bater pênaltis Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Mas, enfim, é isso aqui o vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo do Nação Clubista Que tem essa entrevista aí do Gautier Caso alguém queira dar uma olhada E é nóis, rapaziada Tamo junto Um forte abraço Valeu e Até o próximo!